Fala folgados, aqui é o Falcão, mais um Vamos Jogar Dark Souls 3, no episódio passado nós conversamos com aquela velha sacerdotisa dentro daquela catedral, eu imagino que seja uma catedral, pois ela é uma sacerdotisa né, e hoje nós vamos continuar a nossa aventura explorando esse lugar, tem uma porta ali que eu não tô gostando muito do jeito dela, folgados, e tem o nosso amigo ali que estava escorregando na escada, deixa eu dar uma olhada, vamos dar mais um empurrãozinho nele aqui, ô amigão, vamos lá, vai, desce, vai garoto, vai que você consegue chegar. Vou chegar até o final da escada, vai, ae, muito bom, olha só meu FPS já está caindo de novo, mas que porcaria, mas tudo bem, aqui não tem nada, nem aqui o único local pra gente ir é aqui, hum, folgados, isso não tá legal cara, não tá legal mesmo, tá vendo aquele chão ali, eu sinto que ele vai, sei lá, entrar em erupção em algum monstro gigantesco vai sair dele, Opa, deu um trancão do carambas aqui, olá, tem alguém por aqui, não sei, hum, oh oh, oh oh, eu vou tocar aqui porque, enfim, eu tô curioso, opa, eu ouvi alguma coisa, eu ouvi um, oh, hum, é, mas, ah, eu não, Meu amigão, oh oh, oi, é, então, a gente não pode conversar outra hora porque, eu, eu não achei nenhuma fogueira pra eu salvar o jogo, eu não acredito, a gente vai lutar mesmo cara, com menos da metade da vida, ah, é, é, hum, Uou, tá, já matou de primeira, toma, seu cocôzinho, toma, caramba, ele tá de 4, literalmente falando, né, então vem cá, Voldert, oh oh, uh oh, uh oh, errou, caracoles, uou, 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 caramba, bom, já peguei mais ou menos como funcionam os ataques dele, Eu só preciso chegar aqui de novo com 3 mil almas, isso não é bom, eu preciso recuperar minhas almas, chegamos aqui de novo com 4 frascos, ah, nós vamos atravessar a névoa, e, olá, meu amigão, você está de 4, meu amigo, isso não é bom, né, eu preciso recuperar minhas almas, ah, ele vai pular até aqui, vai, beleza, uou, 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 calma, deixa eu recuperar minhas almas primeiro, só um momentinho, beleza, excelente, uh, vai estamina pra caramba, Toma no seu ataque, hein, mas, eu tô chegando perto, uou, 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 que isso, toma, 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 uuuh, calma, calma, vamos com calma, a gente consegue, uuf, quase, haha, calma lá, rapaz, você está de 4, isso, enfim, enfim, né, eu não vou comentar mais, toma, opa, me acertou, mas, enfim, bloqueei, caracoles, toma no seu, toma, haha, uou, ai, toma, beleza, Olha só, como falei pra vocês, inimigos gigantes, é só ficar grudado que não acontece nada, bom, geralmente, né, geralmente não acontece nada, opa, me acertou, mas, tudo bem, opa, ele vai girar, ele vai girar, e, não sei, fazer nada, toma, ai, ai, caracos, bloqueei pelo menos, opa, opa, olé, calma, 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 caramba, ele está bravo, ele está bravo, folgados, ele vai fazer alguma coisa diferente agora, né, Porque chegou na metade da vida, opa, é, ele ficou muito mais ofensivo, caracoles, meu amigo, uou, 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 o que que você vai fazer, vai soltar um raio do toba, não, da boca mesmo, né, toma, 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 ai, ai, toma uma poção, folga, toma uma poção, só pra deixar aqui com a vida no máximo e tal, só pra garantir, né, me acertou, poxa vida, opa, me acertou, caracoles, cuidado, toma uma poção, poção, beleza, Vamos lá, cuidado, folga, cuidado, mantenha a estamina no alto, por favor, porque o bicho é bravo, ele está de 4, ele está bravo por estar de 4, ele não gosta dessa posição, já deu pra perceber bastante isso, ele meio tonto também, né, olha só, bem tonto, caramba, uou, uou, calma, 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 uai, caracoles, agora ele está dando a louca nele de novo, corre, folga, corre, 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 é agora, cara, vai, 1, 2, 3, beleza, Vordet do Vale Boreal, interessante, cara, me deixou alguma coisa, me deixou uma fogueira, interessante, agora eu não preciso mais da fogueira, seu lixo, pois agora eu já te matei, né, enfim, deixa eu descansar um pouco, agora eu posso usar essa fogueira, folgados, pra dar uma farmada naqueles cavaleiros, né, porque eles derrubam titanita, um de vocês falou nos comentários, Fua, você pode dar uma farmada de titanita aí naqueles cavaleiros, né, porque agora essa fogueira está bem perto, só que, caramba, abriu um vale aqui à nossa frente, que interessante esse lugar, Alguém vai pular em mim? Alguém vai pular em mim, sempre tem alguém pulando em mim, folgados, não? Beleza, observar o penhasco e erguer o estandarte, Ah, nós temos que erguer o estandarte aqui, erguer o estandarte, então vamos lá, vamos, quem, quem que vai ver isso? Olá? Oi? Eu tô aqui, hum, tô achando que ninguém vem, viu, poxa vida, que porcaria, opa, hum, é, hum, ô, 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 ô lá, uou, 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 Deadpool, uou, uou, quem é, quem? Não! Calma, 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 não, não! O que, o que vocês vão fazer? Não, me solta, me solta, filha, ai, caraca, eu tenho medo de altura, filha, caramba, pegaram na minha mão, folgados, tô parecendo um neném. Não, não me solta não Pois a gente tá bem no alto, mas Isso, agora pode me soltar, isso Eles, vocês eram Eles eram do bem, folgados Que lugar interessante Esse que a gente chegou, hein Olha só, assentamento de mortos Vivos Que legal, folgados, olha o telhado Que legal, caramba, tá bem destruído E meu FPS tá uma porcaria Tá dando trancos, mas enfim Eu acho que vou reclamar do FPS Todas as vezes, né, não vai ter jeito, nós vamos descansar Aqui então Eu acho que é melhor a gente ter e transportar E subir de nível, né O que vocês acham, mas eu acho que vou deixar isso pro próximo episódio, folgados Como falei pra vocês Eu estou saindo de viagem, então eu preciso fazer Vídeos curtos e rápidos Porque senão vocês vão ficar sem vídeos E eu não quero deixar vocês sem vídeos Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou Comenta, favorita, compartilha no Facebook, dá um joinha pra dar suporte No canal, o joinha, os favoritos são os mais importantes São os que divulgam esse canal, se você não é inscrito Se inscreva pra ver os próximos vídeos que vem por aí Espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite Dependendo do horário que eu estou assistindo E até a próxima Falou, folgados Larari E até a próxima E até a próxima E até a próxima